É o piquezinho do Tiktok Empina na bunda pra trás Empina na bunda pra trás Empina na bunda pra trás Encosta da revenda que tá dançando de costa Elas, elas tudo gama, elas tudo gama Deixa a tropa passar que eles são isca de piranha Deixa o DJ passar que eles são isca de piranha Deixa os faixapenta passar que eles são isca de piranha Deixa o DJ passar que eles são isca de piranha Deixa os faixapenta passar que eles são isca de piranha Deixa o DJ passar que eles são isca de piranha É o DJ do arte, caralho É o DJ TN20, vida Cê acha que cê é bom? É o piquezinho do Tik Tok Empina na bunda pra trás 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 Encosta na revideta que tá dançando Encosta, encosta, encosta Encosta na revideta que tá dançando Encosta, encosta, encosta A revideta que tá dançando de costa Elas, elas tudo gama Elas, elas tudo gama Deixa a tropa passar que eles são isca de piranha Deixa o DJ passar que eles são isca de piranha Deixa os faixa-petra passar que eles são isca de piranha Deixa o DJ passar que eles são isca de piranha Deixa os faixa-petra passar que eles são isca de piranha Deixa o DJ passar que eles são isca de piranha